Sua tropa É o R oy Tambor d'aborda safada Encursou no Morro Encontrou atropa dos v� grey Caçombra que gira a trafica Que mata polícia Itabae que faz invention Tem algumика� 동안لك 5 Pak? Tô permanecendo essa aí bro Que essa aqui acho que eu vou estar ficando no quad da Ray ned Mais umas 2 algodinas que a gente entendia O CGI também REPO centre o g-wy vious of。。.OOOO que é incumbentсол Positivo resgate Possível tentar ativar esse resgate, QTH da praça, só preciso que eu te rei. Já tô indo de lado, já, porque se ele dropar ele vai rasgar de cima. Mas esse bagulho tem muito recorre, não é possível que ele vai me matar, tio. Na verdade, ele três defeitos matam, né? É, já tô calma na cabeça deles. Calma, cabelos. Usando minhas fogas, mano. Quer que eu peça a QR aí? Ai, sei que ele dropa. Quer que eu peça a QR aí? É bom manter... É falar, tipo assim, eu já passei a cauda, tá ligado? Aí você lança, quer a P central, S1000. Alguma que eu se dê pra dar apoio na P central da S1000? Caíram, 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 caíram. Desce os dois com a mão na cabeça, desce. Mão na cabeça, mão na cabeça. Não sei se ele tava armado, não sei se ele tava armado. Que é a P central, é... Iniciando o fuga a pé. Mão, vamos ter que dropar. Dropa, 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 dropa. Vamos ver. Que Deus cara, velho. Uma tá na mão. E a P central, o indivíduo tá aplicando aqui, construção baixa, próxima mecânica. QTI, bigode, não tá atualizado. Cora em QTI, central. Por que não dá, sim? Central, solicita ajuda aqui na UAPR. O que é C, ali, GTM, PAPR, QTI. É, indivíduo abatido, central. Central, por favor, perseguição a essa mulher de cabelo rosa aqui. Solicito QRR aqui, central. Construção na frente da mecânica. A Core já tá no PTH, central. O Águia no PTH, bigode. Ai, mecanica. Desceando fogapé, mano. Como é que eu deveria falar, mano? Sei lá, tava nervoso, persa. A P, bigode. Qual que era a característica dos indivíduos? Somente dois indivíduos. Um foi abatido e a outra tá na mão. A outra tá na mão. Tá positivo. Opa. Deu bom, deu bom? Deu, deu. Ele tava com micro SMG. Opa, foi mal. Central, QRR, central, QRR. Qual a lista, central? Oficial abatido, Oficial abatido aqui no HP. Legal, QTI. QSM, central, vai informe. QAP é a Luna Mônica. Ô, Tarota, esse aqui é o do HP, característica, informe, daqui a Rio, foi quadro 5, foi portada. Tirei a arma dele, tirei a arma dele, vamos partir. É mesmo, estava com o M19 aqui, virote. Se eu puder trazer ela aqui, ela aqui no QTH, aqui. Central, acompanhamento, a águia 3, eles entraram aqui dentro da Munation, dropar e entraram aqui. É, pelo que eu vi, a moto não tinha. A Munation, qual a Munation? A Munation do Porto. Ô, Tio, QTI. Pega o Steve. Deixa eu pegar o Steve ali, que foi abatido, tá ali em cima. Core, QTI da Munation, central. Entra, olha aqui, se retirando do HP por falta de informação. Atualiza a Munation, qual foi o quê? O mesmo retornou para o veículo, está emprendendo fogo. Eu estou realizando a abordagem em dois indivíduos, estava dentro da Munation aqui. Deixa eu pegar o QT. Tem vaga para botar os dois? Tem, não vai ter, porque esse aqui, ele foi abatido. Eu vou ter que... Você tem como solicitar um QRR aí de uma QSV aí? Deixa eu ver aqui. Speed, no visual da R34. Positivo. A gente coloca os dois na outra QSV. Cadê, cadê a... Cadê a linha, mano? GTH atualizada em rede da R34 roxa. QPC, central, alguma QSV disponível para retirada de indivíduo abatido? Estamos aqui em frente à obra da mecânica. Olha que lama a gente... Que arma é essa que ele está usando? Eu nunca vendi. É uma mini AK? A gente quer uma mini AK. Não tem um acompanhamento com cautela, tá? GT, minha. Central, qual que é o Rio desse indivíduo que estava na munição, central? Qual que é o Rio? Será que ela morreu, velho? Eu ganhei o final visual da R34 roxo. Caramba, essa mina estava longe, parça. Você está me segurando, doutora. Não dá, não. De carregar não dá, mulher. Não, doutora. Vem por aqui, doutora. Meu Deus, dona. Só atrás do meu lado. Não, não é atrás do meu lado. Entendeu? Estou fazendo esse bagulho que vai ficar feio, entendeu? O bagulho vai ficar feio. O bagulho vai ficar feio. Perdão com a sua patente? É, segundo tendente. É, segundo tendente. Senhor tendente, a gente pode fazer o seguinte. Tem duas vagas ali na VTR, mais um motorista, correto? Correto. Tirou tapete? Só levar ela mesmo. Não, a gente coloca... Tava armada, tinha mesmo. Não, a gente coloca os dois indivíduos abatidos aí. A Luna leva o veículo deles aí. E eu vou na GTM, você vai na VTR, conduzindo para HP. É, querendo ou não, a gente vai precisar de outra VTR. Porque aquele ali é o que está patrulhando comigo, entendeu? Outro estive. Sim, sim. Isso é o de menos. E a gente consegue ver isso aí. Demorou então. Onde que eu coloco? Acompanha, pode colocar ele assim, ó. Coloca a menina também. Ela estava com o M19, viu? O Fox, você desminiciou ela? Opa, não. Ela estava certo, botou ele. Eu tirei só a M19. E a gente escolta vocês lá para HP. Melhor. E a Luna leva a moto lá para HP também. E a gente dá fim dela. Show. Seguinte, pode ir na frente aí, a gente acompanha. Ninguém vai botar meu cinto, não? A senhora está bem da desaforada, né, doutora? Não é verdade, doutor. Ninguém vai botar meu cinto, não? Então você fala, estou sem cinto aqui. Ixi, o senhor pode colocar por gentileza? Estou falando. Ah, está falando. Toda debochada, né? Ajudei os senhores. Eu não estou sendo grosseiro comigo. Eu não estou sendo básico, querido. Doutora, doutora, eu não estou sendo grosseiro com a senhora. Simplesmente estou respondendo o básico. Estou ainda ajudando você. Ajudei a senhora. Eu acredito que eu estava sem cinto. Negativo, doutora. No momento que a senhora dropou com o seu amigo, o seu amigo estava dropado com a arma na mão. O que eu fiz? Eu fui tranquilo com os senhores e pedi a retirada da máscara. Foi feito o que eu pedi? Negativo, né? Positivo, então. Positivo, então. Mas a senhora não é som, a senhora estava com ele. Correto? Positivo. Vamos lá, doutora. É o seguinte. Os senhores estão sendo conduzidos aí. Tem todo o direito de permanecer calado. Tudo o que vocês disserem poderá e será utilizado por vocês. Amusadinha ela, né? Quando a gente chegar no DP, depois de passar ali no HP, no caso, vocês terão direito a um advogado. Caso tenham algum, caso não tenham, infelizmente aí poderão tentar se defender ou não. Está entendido o direito aí? Fechou. Entenderam o seu direito? Sim. Positivo, vamos lá. Estado aí, ele disponibiliza um advogado se estiver disponível. Positivo? Positivo. Pela senhora, se permanecer calada, por gentileza. O PC entraram conduzindo dois indivíduos, um abatido e uma na mão, para o HP. Posteriormente, conduziremos ao DP. PSL? Positivo. Positivo. Cuidado aí. Só para falar para o seu, estamos a preocupação de gastar aqui porque está bem perigoso aqui é a cidade. Deve uma movimentação meio perigosa. Cuidado aí. Os caras estão aplicando aqui, os caras estão aplicando aqui no hospital, porra. O comando, vem cá para a gente lê. A gente tirou os dois veículos. Vocês estão em alguma QRE ou? Positiva. Eu só te dar um palmo aqui. Eu estava esperando o Alan, mostra que ele estava próximo ao QSV, que ele foi em questão QRE aí no QRE. E eu estava com uma detida, entendeu? E aí, o que aconteceu? Tinha um dos carros ali na frente, eu não... Achei que era alguém que fez um detenimento, fez um motivo. Lugaram aqui na frente, um me deu cabeçada, enquanto o outro carregou a que está ali dentro do carro numa corda, alguma coisa assim. E quando eles viraram a esquina aqui dessa lixeira, eu efetuei disparos no corpo do mesmo e ele acabou desmaiando. Então, provavelmente isso me ocasionar problema por eu estar na região do hospital, só para dar um informe mesmo. Tá. E sobre os disparos ali que o Steve falou, quem realizou o primeiro disparo? Eu que realizou o primeiro disparo, sim. Isso. Correto, então. Vocês vão conduzir ela agora, lá para o hospital? Isso, foi isso. Para a DP? Isso. Deixa para a gente ir junto então, para garantir já que teve um possível... Hum... Hum... Teve um possível resgate aí. Guarda aí. Entendeu? A gente teve que atirar de volta nele. Doutora, a gente vê que também foi abatido, viu? Um disparo aí de arma de fogo. Vai verificar se o mesmo... Ainda tem impulso. Traz a mina também. Pode, pode levar ela. Pode. Me ajuda aqui. A senhora vai precisar de tratamento aí, doutora? Pode virar de quase para a rua? Sim. A senhora vai precisar de tratamento, minha querida? Pode acompanhar o comando aí. Pode acompanhar o comando aí. É... Parem, eu vou fazer a retirada da sua máscara aí. É complicado, né? Fazer o básico. Próxima vez, escolhe um P1 melhor, viu, minha querida? Vocês já vivem vocês? É... Eu gosto quando eu tô no P1, mas aí não... É? Tiraram o P1 de mim? É... A mesma aí tá precisando de um atendimento aí. Eu acho que ela caiu da moto aí. Eu caí da moto. Entendi. Só pode estar desalgemando ela pra fazer o procedimento, por favor? Posso desalgemar na sala? Pode ser, pode ser. Positivo. Vamos lá. Vamos lá. Acredito que os outros dois estão tendo um atendimento aqui. Se puder ser nessa sala aqui também, doutor? É porque só tem uma marca nessa sala aí. Só tem uma marca, né? Só tem uma marca, né? Pode trazer, pode trazer pra essa sala aqui, Levi. Essa aqui. Poxa, infelizmente ele ali não teria pulso. É, ele foi de óbito, eu não acredito. É uma pena que ele não teria pulso. É, porque a bala que eu dei na cabeça dele também, viu, doutora? Se ele tivesse ficado vivo seria até estranho. Pode desalgemar ela aí pra ela poder sair, então. Deixa eu revistar ela de novo, que eu tive que fazer uma revista rápida lá. Doutor, tome um chave. E eu só vim em 19. Tá. Apareceu mais alguma coisinha. Tá médio? Deixa eu descer aqui. Pode gelar. Valeu, tamo junto. Rádio, celular, esquema... Pode já remover tudo. Quer que remova tudo? Só deixa com água e comida. O celular eu não vou conseguir remover. Joga o seu fora e pega o dela. Calma. Ai, pode descer aqui de novo? Pode tirar tudo? Não acredito, mano, que o mano tomou óbito, velho. Queria tanto dar uma zoidinha com a cara daquele maluco. Doutora. Doutora, onde é que a senhora colocou mesmo? É porque eu acho que eu não removi os... Ah, você já deu o óbito nele? Já, já. Ah, então não tem do porquê eu tirar, né? Já vai tudo, né? Já, já. Ah, perfeito, então. Perfeito. Sem problema. Eu não, eu não, eu tô tranquilo. Tá bem, também. Não foi nenhuma fratura muito grave, não. Só um arranhãozinho mesmo. Acho que na pancada deixa um pouquinho inchado também. Eu vou tá passando remédio pra dor. E vou tá fazendo curativo nesse corte aqui, tá bom? Obrigada, doutora. Você tem uma jornada com mais perfeito? Vibuprofeno. Vibuprofeno. Vibuprofeno, tá muito. Vibuprofeno, tá muito. Como é que é, doutor? Vibuprofeno, tá muito. Aprendendo fuga contra guarnição, né? Bonito. Ah, tia. Ah, eu estive no seu lugar, você tá tiltado, né? Obrigada, doutor. Nossa, eu tô tiltado, eu tô feliz, viu? Que bom, meu amor. Tô feliz, doutora. O amigo dela abração de moto não conseguiu dar fuga de uma viatura, doutora. O bom é que você já teve no meu... Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. O que eu tava? Ela tem que efetuar o pagamento. Ou você por ela, eu não sei. Mas aí você tem que dar o seu lado pra ela. É, eu preciso que alguém me tire daqui, eu não posso fazer nada. Eu pago aqui pro senhor, eu pago pro senhor, tá tranquilo. Quanto custa? Eu te retiro daqui. É 3 mil, nós temos aqui. Fica agonçada aí no tenente. Meu, semana. Por que, doutora? Tava mandando o tiro aqui na porta do hospital. Então, eu não tô ciente dessa que riu aí, não foi minha PSV não, entendeu? Consegue abrir a porta ali? Mas vou... Vou tá averiguando aí, saber do porquê que ocorreu isso aí. Não tô conseguindo nem mexer aqui, gente. Pelo que eu sei, foi uma possível fuga, entendeu, doutora? Não sei se foi meio de fuga não. Não sei se piorou ou melhorou, porque eu continuo sem ver nada. Eu acho que eles vieram no... Solta ela, deixa ela sair andando. Não, é porque... Ela não tá enxergando. Eu não tô vendo, não tô vendo. Então, mas ela vai ter que voltar aqui pra dentro e sair andando. Bota ela, bota ela, vem cá, doutora. Pegar a senhora aqui. Vem cá. Ó, vou largar a senhora aqui, da forma que a senhora... Tá, a senhora sai pra frente, entendeu? Tá vindo ali, ó. Pode sair. Pode sair, pode sair pra frente. Bora aí, doutora, eu vou te ajudar aqui, ó. É, não tô saindo. Tá vendo agora? Não, não tô vendo nada. Não tá vendo nada? A senhora parou de enxergado nada? Não tô vendo as parede. Pera aí. Nossa, onde é que eu tô? Pera aí que agora eu não tô vendo nada. Opa, opa. Bora, Cleitinho. Deixa eu entrar e sair de novo. Como é que ela sabe onde é que era a porta, doutora? Não sei qual era. Doutora, abre aqui que a gente precisa acompanhar mesmo ali dentro. Gente, alguém me ajuda aqui? Eu preciso voltar pra sala que eu estava. Pode acar. Doutora, abre essa porta aqui, por favor, dessa sala. Aqui ó, minha querida, vem. Ah, agora eu tô vendo você. Tá vendo? Tá enxergando? Agora eu tô vendo você. Acompanha aí. Tudo bem, Cleitinho? Sim. Pode acompanhar. Oi. Oi, como que você tá? Você deu aquele presente do seu pai lá, o narigudo? Cadê ele? Ai, vem. Você coloca ela aí, Fox? Abre outra terra. Oi. Pode passar o cinto nela também. Pode passar o cinto nela também. Deixa que eu abra a relógio. Pronto. O outro indivíduo foi de óbito? Foi, o outro foi de óbito. Graças. Tenente. Oi. A gente te escota a TDP, tá? Dando ter resgate. Positivo, vamo lá. É, minha querida, cê rodou, hein? Pois é. Tão mais fácil, só se render. Tão mais tranquilo. Era só tirar a máscara. Era só tirar a máscara. Eu concordo com o que é assim, ó. Vamo ser sinceros, vou falar a TDP pra vocês. Também acho. Também acho, né? Também acho, entendeu? Fiquei falando na cabeça. Mas não era eu que tava no P1, né? Era seu namorado lá que foi a óbito? Não, não. Eu escolho bem. Pode ficar tranquilo que o meu namorado escolhe bem. Você é solteira, Dutê? Não. Não? Inclusive meus filhos trabalham aí com vocês. Ah, seu filho trabalha aqui e você não deu o exemplo, né, Doutora? Na verdade, eu dei o exemplo, por isso que eles estão aí, entendeu? Ah, entendi. Entendi. A senhora acha que o crime compensa, Doutora? Ah, eu passei tanto estresse em comando e por aí, entendeu? Comando, comando, tá? Que foi suave. É até divertido falar pro senhor. Divertido, né? É. Tô vendo. Ela tinha algo legal além da arma ou fax? Não. Como é que os senhores conseguiram esses equipamentos bélicos aí, Doutora? Não sei não, só foi jogado na minha mão. Foi jogado na sua mão? Quem jogou na sua mão? É. Um... Randall aí, não sei nem o nome. Randall. Entendi. É. QSL. Caralho, vida boa, hein? Os caras chegam e dão arma pra cês assim. Dá arma, vida massa. Quando a gente... É... Vida boa. Gosto assim. Hoje foram esses vermelhos pra minha pedra não é feita com o Gate. Os dois ganharam, viu? Achei esse confronto é lá na barragem, né? Uhum. Uhum. Eita. Mais um dos seus amigos aí, ó. Conhece? Quem disse que era meu amigo? Seu amigo não? O indivíduo lá tava com a mesma... Sua amiga de mim. Amiga? Eita. Amiga? Quem é aí? Só foi o sábio aqui no dos AB não. Você vai querer cantar essa ficha? Pode fazer. Pode encerca que eu já vou dando... Vai ter que tirar a falta. Vamos subir lá. Vamos lá, cidadão. Se mantendo a sua QRU aí. Não se envolve não. Vem, doutora. Só a senhora. Uhum. Cidadão, não vai. Cidadão, não vai. Tá chorando de lives. Ai, tá com saudade daqui, gente. Tá com saudade. Você mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa? Não sei de que época a senhora já foi da guarnição. Se é que a senhora foi, né? Ah, muitas épocas. Muitas épocas. O que que eu coloco nela? Eu vou botar fogo de mandato inicial, cotação facial. Armamento, parte leve, isso aí mesmo. Resistência, porque eu tinha ogemado é mesmo. Resistiu. Resistiu. É, ô doutora, falando bem é natural, você não me agemou não. Acho que você, entendeu? Pensou que tinha o meu gemado e não me agemou. Eu cheguei a ficar parada, entendeu? Ela quer saber, ela quer ser a sabidona, né? E depois correu de novo. Exatamente, né? Olha aqui pra mim. Pode ir aqui. Não vai dizer o gemado primeiro? Não, não. Eu posso chegar e fazer o seu gemado. Coloca... Deixa eu só averiguar aqui se tem... Só um momento. Tenho, tenho passagem sim. Não, não, não. Pode adiantar o senhor. Ela quer ser toda a sabidona própria. Deixa eu só ver aqui se tem cúmplice. Fim de cúmplice. Não sei o doutor. Tá me dando medo você me encarar assim. Apesar de ser muito bonita, tá me dando medo. É cúmplice que fala, mano. Fica mirando aqui dentro, não pode dar ruim. Perdão. É um grupo que eles tem que especializar de paraquedas, entendeu? Bom. Pode ser aqui, qualquer uma. Assalto de rua pedestre, senão podem ser executados mais. Ih, caramba. Não vai entrar qualquer uma aí, filho. Tá fechado aí. Tá aberto aí. Vai lá. Qual foi aquele rio desse gravido aí hoje? Bonito demais. Ô comando, esse aí tentou fazer um resgate da milhante ali, ó. Ah, que tava no hospital, né? Exatamente. Acho que tem mais um envolvido aí, que era o S1 da S1000. Aí esse cara não tá... Não conseguiu pegar ele, não. Tá trancado. S1000 RR, hein? Eu acho que é S1000. Como é que eram os indivíduos? Tinha mochila para que... Agora é um rapaz moreno, velho. Moreno forte. Agora não sei qual que é. Suécia? Eu acho que então... Vem ver se não foi essa moça aqui também. Quem? Eu não fui eu não. Porque o rapaz que era o P1 da moto era da Suécia. E era um moreno que tava de máscara branca. Eu acho que, mano, é que ele tava no P1 da moto, aquele lá que tá de cabelo vermelho ali. Ele descia, deu a cabeçada na Fox e tentou pegar a amiga dele. Oi, doutora. Você não me desalgemou. Não vai me mandar assim, não. Pelo amor de Deus. Calma, doutora. Eu tô fazendo sua ficha. Obrigada. Beleza? Eu não... Muito obrigada. Por nada. Eu vou indo lá, então. Valeu, pessoal. Bom PTR. Valeu, boa noite. O Proerd é o programa, então quer dizer que a senhora é sabidona. Ah. Sabe todos os artigos, sabe o que pode e o que não pode fazer, sabe a hora que tem que desalgemar e não desalgemar. Entendi. Ela era policia. Pouco me interessa Agora ela simplesmente É uma indivídua E eu não preciso saber que ela era a polícia Desculpa, doutor, não escutei o que tu falou Uma indivídua Gostou? Ih, me chamou assim até hoje, não Que alta periculosidade, né? Porque tava com arma, né? Porra É, eu com arma realmente Perigosa pra caralho Essa É uma fox aí dentro? Já foi, amor Hoje não sou mais não Ah, se ela já foi uma fox Não, é mulher, é mulher, não, tô perguntando É mulher que tá aí dentro? É uma mulher, é uma mulher, positiva Não, não tô, minha visão tá um pouquinho Tá me vendo agora? Não, também não A senhora vai encaminhar mesmo lá pro presídio? A fox aqui tá revisando É um indivíduo que tentou fazer resgate na senhora de talista É esse aqui, ó, vem cá É esse aqui, ó Tô nessa cela aqui, ó Fui eu não, fui eu não Foi você sim Eu só queria ver ela, tinha muito tempo que não via ela Tava com saudade, moço Tava com saudade Nossa, então ele tava com saudade dela, assim Tava, amigo Eu não entendi isso, a senhora precisa de uma aluna Eu vou aqui, cara, a gente não passa a fazer de tempo junto Ah, tem uma aluna aqui do seu lado aqui Mas você quer o que tava na QR1? Qualquer um pra fazer a ficha Faz a ficha aqui, ô, aluno já tu quer Eu faço, eu só não consigo encaminhar ele pra lá, entendeu? É a primeira vez que eu vou preso Heroína, doutor, você é usuário? Sou, eu sou usuário Entendi, consegui aonde? Não fumar não, doutor Comprei na praça Na praça, vocês tão vendendo a heroína? Aham Faça esse contato aí, irmão Ô, mano, não tem Os caras ficam lá de baixo, lá, onde é que tem a garagem, tá ligado? Sério? Aham, os caras ficam lá Fica um bocadinho de gente fumando ali, você nunca viu, não? Tem celular ou aluno? Não Heroína? Heroína? Fica fumando? Heroína? Quem fuma? Não, eles esquenta lá, eles esquenta lá e aplica, tá ligado? Heroína se fuma? Ué, maconha, pedra Não, você falou heroína Heroína se fuma? A minha fuma Você tá sabendo legal, hein? Heroína rapaz Eu jogo ela em cima, aqui ó Esse é o usuário mais bom que eu já vi Eu espero chegar Que fuma, tá ligado? Aí você fuma, ela se fuma É, fuma, né? Heroína, né? Sei, de porra A gente tá técnica, a gente já pega? Não precisa fazer isso não, mano Oxê Não foi assim, não dá pra não Sabia disso não Vem cá, ô Você confundiu a heroína com outra coisa, amor Ah, eu quero meu advogado, velho Sabia que heroína se fumava, não Louca me bateu aqui, ó Tá a luna batendo aqui, empurrando por quê? Você quer sair com o sol? Oi Mas não é assim que não, é só pedir hoje Meu Deus, vamos? Dá oi Tu acha isso bonito aí, cara? Dizem a empatia Tu acha isso bonito, cara? Lindo Só uma linda É o meu pelo, não é tudo, entendeu? Se achando a brabo Deixa do claro que não era eu que cabra do pão Ah, não sei Se achando a quinta Pode perguntar pro oficial ali de vermelho, entendeu? Cabelinho vermelho ali Que isso? Sabe quem é essa aí? É a Betânia? Sabe quem é essa aí, ó? Ah, rapaz, vocês não começam a pensar a ação aí Vai duviga Ah, calma aí, calma aí Você vai levar cinquenta meses e cento e cinco mil de multa Escuta aí, doutor Luga de abordagem policial, função facial e porte de arma ilegal de baixo calibre Cinquenta meses e cento e cinco mil de multa, certinho? É, se você fez a conta, e não é a doutora? Tá, ela tá desalgemada já? Tá, tá positivo Tá, você sabe se eu conheço Faz o certo pelo certo, né? Não, é uma desconhecida Não, o certo pelo certo Ó, doutor, doutor, já leram a lei de Miranda aí pro senhor? Cositivo Só tem direito a permanecer calado aí, por gentileza, viu? Não, mas tem que fazer o certo pelo certo Qual que não tá sendo o certo? E o que que tá de errado aí? Não, eu, ela tá me prendendo por formação de quadrilha Migorde, deixa eu te informar Vários indivíduos, carros, motos, na frente do HP, ali na recepção Tentando resgatar uma música Meu Deus, ali sempre fica a gente Uhum, uhum E o mesmo alemão que possivelmente não conhece a mesma Tipo, assim Meu Deus, eu conheço Eu vou até o barulho, tá? O que que ele fez, meu, Fox? No caso, o que que ele tinha feito? Ele tentou resgatar, ele tentou resgatar Não, pegou ela no colo e saiu correndo aí Foi regate? Sim, uma pessoa que não conhecia Maravilha, senhor Maravilha Oxe, e algum momento eu falei que eu não conheço ela? Então pronto, senhor Não precisa colocar Formação de quadrilha Não precisa colocar, não Tá tranquilo Coloca o que, então? Pode encaminhar ele aí Ele tentou dar fogo e dar agressão Calma aí, bigode Eu tô dando uma olhada O que que eu consigo colocar ali Tirando formação de quadrilha A gente vai colocar, então Fogo da abordagem policial Resistência Resistência? Sim, engloba tudo, jogador Fogo da abordagem policial 15 serviços e 20 mil de multa Resistência Que mais? Resistência? Que hora que eu resisti, gente? A prisão Forte de arma legal Ele tava armado? Ele tava armado? Que que ele tinha, o Fox? Eu não fiz a revista no mesmo Ainda tem que... Ele não tava com droga Ele não tava armado, não Ele tava... Ele é usuário Tá tranquilo Quanto que tinha, bigode? Uma só Uma só? Então nada demais Deu quantos total de serviço? Sim, fativas de homicídio servidor público O que que ele fez? Atropelou alguém? Homicídio? Positivo, senhor Meu Deus do céu, velho Assume Nossa senhora É, manda aí Coloquem que eu matei 30 Aí, pode ir Ele tentou atropelar alguém, o Fox? Atropelar de apoio Segura aí, jogador Calma aí, calma aí Dá uma segurada aí Que eu tô perguntando pra Fox Depois eu pergunto pra você Ó, vários indivíduos chegaram me empurrando Me derrubaram Outro, eu acho que carregou ela Uma, uma corda Eu deixei ele assim aí, tá ligado? Suave, eu não vou nem Só isso E os mesmos viraram esquina E eu acho que Pelo que eu lembro, assim Baleio mesmo Sacou Aí, tá brabo Aí, tá colocando resistência Formação de quadrilho Ah, coloquei Fuga, resistência Homicídio servidor público Alguma coisa? Não, tiro servidor Homicídio servidor público E coloca Deixa eu ver aqui Segura aí É tentativa de homicídio Ele tentou alguma coisa Contra a ela Não, mas tipo assim O meu homicídio tem nada Contra a ela A gente vai colocar aqui A gente vai colocar aqui Calma aí Deixa eu só olhar aqui Pra ter certeza Mas a chave aqui Mas a chave aqui não é a mesma coisa Do hype não Tá ligado, família Eu encostei em você Ah, maravilha, senhor Fox, eu encostei em você Maravilha Eu peguei a menina de cabelo vermelho E saí correndo com ela Só isso que eu fiz Tá, então a gente vai botar Tô tentando te ajudar Tô tentando te ajudar Tô ia tomar o máximo do máximo Dá uma segurada aí, fechou? Não, pode dar aí Não dá nada não, mano Não, não posso dar não Eu não quero atrapalhar o teu lado Eu espero que você não queira atrapalhar o meu Ele tava com máscara Ele tava com um coder WESA Não tava com nada não, mano Nada? Não tava de máscara não Tá, então a gente vai fazer o seguinte Então Coloca os dois aí Que eu falei aí Tá, tá certo Vai dar quanto? Tô, sabe? Deixa eu ver que parece Desobediência 25 serviços 15 mil de multa 40, então E fogo da abordagem policial De De quem? Da moça? Não, do senhor O que que ele fez? Vai dar 40 serviços E quantos de multa? Só? 45 mil Deixa eu ver quanto que é 20 mil da Ele não chegou da abordagem Não, nada Não conseguiu É 80 meses e 20 mil de multa Qual que é a R.A. de quem vai participar? Encoste ele, por favor Pode colocar de vocês aí Olha pra mim Pra me tirar foto Vou limpar Já tá tudo revistado já, bigode? Oi? Então, a minha Que é a Rio já foi Já, eu só tô aguardando O aluno aí Terminar que ele tava comigo Entendeu? Vou encaminhar ele aqui Agora dessa moça Que eu não sei se é a mesma Ocorrência dele Não, é diferente É diferente? A moça já foi Alguém consegue encaminhar ele aqui Eu não consigo não Eu não consigo mandar pelo teu bichão Você consegue, Fox? Caminhar o mesmo ali pra Tá Vou ali no baú Rapidinho Tira o gemo dele ali Valeu, valeu Calma aí, eu vou adquirir o TX aqui rapidinho Ai, calia, calma Vocês acham da hora Essa farda da Cori, mano? É assim Eu prefiro a minha No papo mesmo Sendo bem sério Eu sou mais a minha Tá ali, olha O que aconteceu na terceira Guerra Mundial Chate que triste Vocês tão falando sério, sim Caraca, mano Que brisa, hein Valeu, vai esperar Não sei se falou comigo Mas tá só Tá duas cor Na verdade, ficar com uma Que normalmente Algum outro estilo Sempre precisa Os lockpicking 81.021 Tá safe O resto aqui é meu Binóculos Tá queda Uma chave Um osso Será que aqui tem bagulho de De abastecer, mano? Água Enche a garrafinha de água Ela que está questionando aí O que você está questionando aí? Ela disse sobre resistência Eu estava perguntando pra ela Qual a resistência? Ah É Fuga O que mais? E resistência Não sei qual Porque não é Mas tudo bem Tá certo Você está tão certa Quanto você me xingando Na porta Maravilha Vai dar 40 40 serviços E 45 mil de músicos Então Só encaminhar mesmo aí Se ela achar alguma coisa ruim Que achar lá na corrigidoria Tá bom, doutora? Não Não está nada questionando não A polícia aqui está em ótima Ótima A perfeição Deu certo? Exato Deu, mas era dos QRados que estavam envolvidos Era um cabelinho branco Também Se eu não me engano Cabelo branco De máscara Da costa Da costa Por que ele não encaminhou esse aqui ainda, Fox? Deixa eu ver Tá fazendo a ficha dele aí? Tá, calma aí E tinha o de cabelo azul com ele Se eu não me engano Era o cabelo branco Ou o cabelo azul que estava com ele lá? Eu cheguei agora Não era eu não Foi? Não era eu não Cheguei agora Não, era tu não Era outro cara Eu vou mandar um ferro Se eu não me engano É cabelo branco E o outro de cabelo azul Qual que é o teu QR, Fox? É, Annalintes Annalintes, faz assim, ó Manda Você vai mandar um QR, né? Consegui encaminhar, Luno? É o filho da Ficha Mas não consegui encaminhar Você consegue, Fox? É, o Cássio dele vai me buscar mais agora É, QR, daí 40 seis libras e 45 mil de mil Isso, é, o Cássio Os dois mil é o que é isso Qual foi preso, exemplo, da Suécia, entendeu? Eu acho que não é muita especificação pra saber Tinha o que, ô, doutor? Tinha o que, ô, cidadão? O que que foi isso, não? O que que você disse? Não, eu acho que se mandar essa informação Vai vir muita gente falar da mesma coisa, sabe? O que é que o... Sobre? O que é a fax? O que é a gente tem? Homicídio, acervador público Tá, se essa foi a informação passada pra gente É o que a gente vai aplicar no senhor Simples assim Não, isso é de boa Eu não tenho certeza Eu tô falando que se falar isso no rádio Vai vir muita gente Mas é... É, é isso mesmo É homicídio, acervador público Pode aplicar, né? Não, mas não é questão de servir muita gente, né? Só pra... A gente saber quem que tava lá Penteando qual foi o QRA junto É... Acaso no futuro Tem alguma complicação no seu caso E você quer onde... 40 serviços 40 serviços Aí todos os oficiais são envolvidos Tem que estar presente, entendeu? Não, pra cadaquilo Pode ir pra se ficar... Com a prisão Mas isso aqui é norma nossa A gente tem que por É só colocar o mesmo da menina Que a menina, se não me engano, tava junto com ele A menina tava com o senhor aí Ou seja, não? Negativo, tava sozinho Não, você tava sozinho Tá Eu coloquei 80 meses E 20 mil de multa Faz assim, ó Como que é teu nome? Ana É assim, bota o meu Qualquer coisa pra curar o meu Bota o meu ali Eu vou... Do lá, tá? Tem que eu te ver Vermelho Do... O aluno aqui também Tem que o que você bota assim Pra ser mais fácil Só pra ter... Ele tá desalgemado? Negativo Qual é o seu carregado? Alguém desalgemado O cabelo vermelho, né? O cabelo vermelho Qual é o teu nome? É... Bigode Bigode Daí, eu não entendi Você bota o Bigode Rogério O aluno ali Que não sei o nome E a tempestade Porque a tempestade tava aqui, né? Não sei se é dela Oi, Steve Só tem uma água e comida Que eu tô literalmente sem nada, sabe? Deixa eu ver aqui Tem que fazer um favor Lá o senhor O senhor consegue comprar também Isso daí, não? Dá pra comprar? Tá Tá, chegou aí o carcereiro Vou estudar Valeu Bora, bora Rapidinho Agora eu vou... Não tenta um contrato guia Mas é uma família Adiós Não tenta um contrato guia